Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um penteado um pouco mais elaborado, um pouco mais chique para festas, casamentos, mas também bem fácil de fazer, então vamos começar. Eu vou separar a primeira faixa de cabelo, eu pego ali de trás da orelha para frente, puxo essa faixa de cabelo e deixo ela reservada na frente, ó. Venho ali com as mãos, fazendo risco, de trás da orelha, puxo essa faixa de cabelo para frente e deixo ela reservada, que a gente vai usar só depois. Com o restante, eu vou fazer um rabo de cavalo baixo, sem segredo nenhum, só que eu vou deixar um pouco de cabelo ali na nuca, solto. Não chega a ser um meio rabo, tá? É um rabo completo, vamos dizer assim, só que eu deixo um pouco de cabelo solto na nuca, só para a gente dar o acabamento depois que vocês vão ver. Então, amarro ali com um elástico e aí eu venho com esse acessório de penteado, é um donut, uma rosquinha. Eu vendo ele na minha loja, para quem não conhece, vou deixar o link aí para vocês conhecerem. Eu vendo essa rosquinha lá e aí eu vou passar ela dentro do rabo para ela dar volume no nosso coque, ficar um coque bem volumoso e cheio de textura. E aí, gente, sem segredo e sem critério, eu vou jogando as pontas do meu cabelo por cima da rosquinha e vou colocando grampos. Eu sei, parece que vai dar tudo errado, parece que não vai ficar bom, mas no final dá certo, eu juro. Eu testei esse penteado umas quatro vezes antes de gravar, então eu sugiro que se você não tem muita experiência de penteado como eu, teste antes de fazer para uma festa, né, algum compromisso que você tenha. Porque é muito simples, mas você tem que pegar a prática ali de jogar os fios e que fique bonito, né, que não fique tão bagunçado. Se o seu cabelo é mais curto que o meu, vai ser muito mais fácil, tá? Porque às vezes fica difícil onde enfiar tanto cabelo. Mas você vai jogando ali por cima do donut, vai dando voltas. O importante é que fique com bastante textura, tá? Porque não é um penteado todo alinhado, não. É um pouco despojado mesmo, dá bastante volume e textura para esse coque. Então você pode deixar algumas pontinhas soltas, algumas mechas soltas, para dar um charme também. E aí eu vou fazendo isso. Vou pegando aquele cabelo da nuca que sobrou, que a gente deixou justamente para tampar essa lateral da rosquinha. Vou enrolando ali e aí a rosquinha vai ficar totalmente coberta pelo cabelo. Feito isso, a gente vai voltar para a parte da frente para dar a finalização com aquela mecha que a gente deixou solta na parte frontal. Vou jogando essa lateral lá para trás e vou prender com um grampinho na base do coque. Então, jogo para trás, prendo na base do coque e as pontas que ficaram soltas eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz em toda a parte do coque. Eu vou jogar ali por cima, na lateral e venho com mais grampo. E do outro lado, gente, a mesma coisa, tá? Vou pegando as mechas, vou jogando lá para trás, vou prendendo na base do coque com o grampo e os cabelinhos que sobraram, as pontinhas que sobrarem, eu vou jogando por cima do coque, posso prender ali bem no meio do coque também, ó, e coloco o grampinho e vou prendendo. Agora vamos na franja, eu vou tirar ela um pouco ali, descolar ela da raiz e vou soltar uma mechinha para dar um charme. Você pode deixar mais do que uma mecha solta, pode deixar na lateral também. E aí eu venho do mesmo jeito, jogo lá para trás, prendo na base do coque e pronto! E esse é o resultado final do penteado, eu achei que fica muito elegante. Eu não sou muito fã de penteados muito presos, mas eu amei esse, achei que fica bem despojado e bem bonito. Espero que vocês também tenham gostado, estejam gostando da nossa série de penteados. Se vocês não viram os episódios anteriores, eu vou deixar linkado nos cards a playlist da nossa série. Avalie aqui, por favor, o vídeo se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal, que ainda teremos mais dois penteados e até amanhã, às 11 horas. Um beijo, tchau!